Ainda existem, pessoas boas, sorrisos verdadeiros e abraços que curam. Ainda existem aqueles que ama, os que ajudam, o que sente a dor do outro. Ainda existem a mão que ajuda, o amigo verdadeiro e aquele que se doa. Em meio ao caos da vida moderna, às vezes nos sentimos frustrados com a natureza humana. Mas a bondade, a compaixão e a empatia ainda fazem partes do ser humano. Em todos os cantos do mundo, há pessoas que dedicam suas vidas a ajudar os outros. Seja através de trabalhos voluntários, pequenos gestos cotidianos de bondade, ou até mesmo profissões dedicadas ao bem-estar de outros. Riso e sorriso são respostas humanas universais. Eles transcendem a língua e a cultura. Mesmo em momentos difíceis, as pessoas encontram motivos para sorrir, seja uma boa lembrança, uma piada, a alegria de um ente querido ou um momento de beleza. Um abraço carinhoso pode aliviar a dor, reduzir a ansiedade e proporcionar uma sensação boa. O abraço tem o poder de curar dores da alma que precisamos naquele momento. Em tempos de crise, os abraços muitas vezes podem nos manter conectados e nos lembrar que não estamos sozinhos. Num mundo cada vez mais corrido e dominado pelas mensagens instantâneas, pode parecer que o verdadeiro momento está a desaparecer. No entanto, eles ainda existem, muitas vezes aparecendo em pequenas interações cotidianas. Sempre haverá momentos em que a bondade, a compaixão e a conexão humana brilharão. É importante lembrar disso e ser fonte desses momentos para outras pessoas. Ao fazer isso, reafirmamos a presença dessas qualidades em nossas próprias vidas e nas vidas daqueles que nos rodeiam. Vale lembrar que ainda existem muitas pessoas boas, sorrisos genuínos e abraços reconfortantes no mundo. Mesmo em meio às complexidades da vida moderna, a gentileza e a conexão humana ainda prosperam em pequenos gestos cotidianos e interações genuínas. Devemos valorizar e promover esses momentos para fortalecer a presença de coisas boas em nossas vidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto